Olha aqui que interessante, né? Esse lote, essa nave, está indo para a Finlândia, né? Então, tem todo um código de barra, de qualidade, de certificação, de lote, realmente... Bem criterioso. Muito criterioso, né? É uma qualidade, assim, acima das nossas expectativas. Não é simplesmente quando você fala em cannabis, aquele cannabis que é cultivado artesanalmente, também tem a sua contribuição, mas não passa por todos os critérios, né? De controle, de qualidade, como é o caso dessas que nós vamos visitar. E essa planta, ela vai... Ela é extraída? Ela é levada totalmente? Como que é nessa questão para exportar? Ela passa por todo esse processo, né? Eles pegam a matriz, eles até desenvolverem a semente, até a genética, né? A matriarca, vamos dizer assim. E dela, eles vão fazendo novas mudas. E passa... A planta toda, ela é aproveitável. De onde é extraída, né? As moléculas, que são mais de 400 moléculas hoje, e as mais estudadas são o CBD e o THC, é extraída justamente dessa flor, né? Do pólen, né? É aí que está a mágica da planta, é aí que está tendo o poder... Geralmente as pessoas acham que são as folhas, né? As folhas, o contalo... Eu achava que eram as folhas, só. Existem as folhas, o contalo também é aproveitado, né? Existem outros componentes, que são os terpenos, que são os flavonoides, que dão o sabor, que dão o odor, a concentração. Então, assim, de uma forma geral, toda planta é aproveitada. Mas de onde é extraído, particularmente, essas moléculas, é da flor. É dessa parte polinizada dela. Então, assim, de uma forma geral, toda planta é a flor. E aí... Aí... E aí...